Querido Romã e amigo, está em momento para ir de bochão de dia. Contento com a nossa companhia. Nós damos uma palavra de oração. Deus eterno, o Santo Santo, alabar e glorificar o nome da vida para sempre. Nós agradecemos o Senhor de maneira que o Senhor é de novo para nos guiar. O Senhor, de maneira que a nossa vida é de nós, que nos fez demonstrar isso aqui, por meio de fruta de arrepentimento que nós demonstramos. O Santo Santo, grande Espírito Santo, e Senhor, todo dia de novo, que nós compartilhamos a fé com o outro. Obrigado por ouvir nosso oração e obrigado por nos pôrdo. E Senhor, obrigado por nos formar, todo dia de novo, de acordo com a Santa Divina Voluntade, nosso agradecimento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nostra leis a fode e matutina titula Loborice e Bipoder, Skirbi, Dody Allen White, Ave, 8 de Octubro, Tema, Poniendo e Ami, Umbanda. Mantu cosco, Tabataganashi, Pami, e cosna ei me aconsidera como piarde pa causa de Cristo. Filipenses, no capítulo 3, versículo 7. Através de iglesia, é amor de apnegação próprio de Cristo, mas te wadu manifestar na imundu. Pero dode é exemplo que a iglesia te manifestar, agora que, é carácter de Cristo te wadu mal representar, e um concepito falso de Je, te wadu dunar na imundu. Amor pa e ami, ta exclui e amor de Cristo for di e alma. Ta pensei, denghe iglesia, noti un zelo mas grande, e un amor mas ferviente, pa e sum, kende astima nos pro me. E ami, ta reina supremo, de opi curaçoo nan, nan pensamento nan, nan tempo, nan placa, ta wadu dunar, na complacencia propio, mientras alma nan, pa qual Cristo amore, ta pereciendo. Pa e motivo aqui, senyor no por impartir na su iglesia, e plenitud di su benixion. Pa honra nan, nou manera distingui, dilante di e mundo, lo ta pa poni su seyoriba nan trabou nan, confirmando nan representaxon falso di su carácter. Ora co e iglesia sale, fu di e mundo, e ta separar fu di su regla nan, costumbra nan, e practica nan, senyor Jesus lo traha cu su pueblo, e lo baixa un midi grande di su spiritu riba nan, e e mundo lo sa cu etata tastima nan. E pueblo di dios lo continua, di ta assinato londra cu egoismo, su benixionam ta cologar riba nan, pero e no por ser dramà den su plenitud, di e iluminaxion divino, lo wodo kitah, fu di su iglesia, do di nan estado lo. Assina lo so so de, a menos ko nan buska dios, no manera mas formal, e atentamente, e e mundo uodo renuncia, i nos humillanos alma delante di dios. E poder di dios ku ta converti, me este pasa do di nos iglesiana. Querido oyente, guarda, mayam ti un cita ku dios, i ku nos, temayam ku dios ke.